Você já reconheceu esse cartão postal, né? É o Lago do Javari. Sim, estamos em Miguel Pereira. Ah, mas o nosso destino é um pouquinho mais longe. Eu estou a mais de uma hora do centro de Miguel Pereira, a mil metros de altitude. Aqui no alto desse morro tem uma criação muito rara no estado do Rio e em todo o sudeste. As ovelhas são muito comuns no sul do país. Mas me contaram que elas dão um queijo delicioso. Então vamos conhecer um pouquinho mais desses animais aqui? Você vem comigo. Como é que você começou a criar ovelha? Por que você teve essa ideia? A gente que nasce, né? Já gostando desse trabalho, né? Da sua tecnia, dos queijos. E vai vendo, conforme o tempo vai passando, você vai vendo que não tem só leite de vaca, nem leite de cabra, né? Então a gente vai procurando outro tipo de leite para a gente trabalhar. E o leite da ovelha não tinha no Rio de Janeiro. Esses animais, eles... Há 18 anos atrás, nós trouxemos, numa importação que teve para o Rio Grande do Sul, nós pegamos 12. Eles vieram da França, os primeiros, né? Essa raça é a própria, chama Lacone, é a raça que é produzida na França, o queijo roquefort. Olha que chique! O queijo roquefort é feito por esse leite. Hoje, são 65 animais divididos nessas baias. A alimentação é uma mistura de capim, feno, sais minerais e ração balanceada. O leite de ovelha tem mais proteína que os outros tipos de leite. Por isso, é de fácil digestão. Tem 50% mais cálcio que o leite de vaca e mais vitaminas também. Já o índice de lactose é menor. Bom para quem tem intolerância. O teor de gordura é de 8%, enquanto o de vaca tem 4%. Na hora de fazer o queijo, isso faz diferença, viu? Torna o produto mais cremoso. Foi ousado, né? Você se arriscou a criar um animal que não era comum aqui nessa região. Tudo para fazer o queijo, diferente, né? Você é um apaixonado por queijo? É. Sou. Tenho a paixão pelos queijos, pelos animais, pelo leite, né? Hora da Ordenha, que é feita pela manhã e no final da tarde. A produção é de 35 litros por dia. O leite fica armazenado, congelado nesses galões, até chegar a 200 litros para poder fazer o queijo. Depois de descongelado e pasteurizado, o leite vem para este tanque. Vamos usar esses três ingredientes. Primeiro, são as bactérias lácteas. Essas bactérias são iguais para qualquer tipo de queijo, Luís? Cada queijo, cada tipo de queijo tem a sua flora específica. O parmesão tem a flora, o gordo tem a sua flora. E o leite de ovelha, ele tem a flora dele. Cada laticínio desenvolve a sua flora. É aí que dá o gosto especial de cada queijo. O gosto especial de cada queijo. E cada laticínio tem o seu gosto, tem a sua característica. Nessa sequência, vamos usar agora o cloreto de cálcio, que é um produto sempre usado para você reforçar essa coagulação. Vamos colocar o coagulante, que vai transformar o leite em uma coalhada num gel. Depois de 45 minutos, fica assim, coalhado. Aí é separar a parte sólida, colocar em formas, escorrer, virar. E depois de 24 horas, bem sequinho e já salgado, fica assim, na câmara fria, a 5 graus, para curar. São 30 dias virando os queijos até a maturação ideal, que ainda se completa por mais 20 dias depois de embalado. Aí estão os queijos de ovelha do seu Luiz, prontos para serem degustados. Nós temos aqui um queijo pecorino, né, que é um queijo parmesão feito com leite das ovelhas. Temos esse pecorino com ervas. E esse mais escuro aqui, o que é, Luiz? Esse aqui, é esse pecorino aqui também, só que ele tem mais de 6 meses de cura fora da embalagem e tem mais 5, 6, 7 anos. Esse queijo aqui, pelos grãos, tem mais de 6 anos de cura dentro da embalagem. Então ele é bem concentrado, bem forte. Bem concentrado e bem forte. E a gente está aqui com uma placa, ó. Um dos queijos do Luiz foi considerado uma maravilha gastronômica do Estado. É aquele queijo pequeno que a gente viu maturando na câmera fria. Vamos provar, então, o queijinho. Qual você quer começar provando, Tere? Ah, o premiado, claro. Super cremoso, Luiz. Nossa, uma delícia, viu? Adorei. Merecido mesmo o título de maravilha gastronômica. Gostou? Maravilha. Espetáculo. Então, tem mais um pedacinho aqui, tem mais de queijo aí para a gente experimentar. Então, vou experimentar esse aqui curado. Quantos anos? 5? Por aí. 5,5. Esse queijo bom para você usar no risoto, numa massa. Esse tem que ser um pedaço pequenininho mesmo, aquele bem forte, né? Isso aí é uma raladinha só em cima de uma massa e já dá o paladar do prato. Está vendo? O mesmo leite, a mesma ovelha, né? Mesma coisa. E queijos diferentes. Verdade. Parabéns, Luiz. Adorei conhecer os seus sabores. Obrigado. Luiz aproveitou o clima ameno do Vale das Princesas, que faz limite com Petrópolis. O aprisco, como é chamado curral de ovelha, é todo feito em madeira e montado no alto de propósito, para ser arejado pelo vento. Essa raça se deu muito bem no Brasil em ambientes de elevação acima de mil metros. E aqui está dando certo. Aqui está dando certo, eles se deram bem. Tem uma epazinha no ano, janeiro e fevereiro, que tem um incômodo, mas... Ela sofre um pouquinho com o calor. Mas é, mas tem a toxinha para isso. Mas estão aí, né? Provar esses queijos, tão diferentes dos que a gente está acostumado, é uma aventura gastronômica. E estar perto desses animais, tão dóceis e fofos, que a gente vê mais em filmes, é uma experiência muito interessante. E é muita lã, né? Olha só, gente, a mão da gente some aqui dentro. E os filhotes, então? E olha que imagem mais fofa para a gente terminar essa reportagem. Esse bebê aqui no meu colo. É hora de mamar, gente. Né? Né? Quer? Nossa! Que fome, hein? Está mais desganada com o leite do que eu com o queijo. Vamos competir. Quem é mais desganada aqui, hein? Beleza. 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 Amém.